Abertura O governador Sérgio Cabral deu Estão todos criticando Dá pra comprar o que, governador, com 5%? O centro propostos de reajuste salarial para a Polícia Militar Uma grande vaia para a Copacabana perceber a nossa indignação Um, dois, três, vamos lá! Governador, essa vaia é possível! Agora vamos vai ao governador! Agora é pro governador! Até pro três! Um, dois, três, um! Agora a vaia é possível! Governador, tá mal o governador? Vai agredir aí, governador! Melhor o aumento da rapaziada, tá? Vem a coisa pro senhor! Isso é bom! O governador entender que a Polícia Militar é um atentivo de 40 mil homens E o Corpo de Bombeiros 20 mil homens Tem alguém no Rio de Janeiro Que é a fechagem do governo Sérgio Cabral! Aqui, governador Sérgio Cabral, não tem ninguém satisfeito com o senhor não, governador! Uma grande vaia! Vamos lá! Um! 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 O governador que promete e não cumpre o parlamentar, o candidato a cargo executivo, ele tem que prometer e cumprir essa promessa! Aqui na passeata da Avenida Atlântica em Copacabana, o governador Sérgio Cabral mais uma vez sendo baiado. O governo do lobo se despede aqui diretamente na praia de Copacabana nessa passeata da proposta de emenda constitucional aberta. O PEC-300 vai igualar os salários da polícia e do bombeiro aos policiais de Brasília. Presença do deputado Wagner Mendes, deputado Paulo Ramos, deputado Bolsonaro. Fora Cabral! Fora Cabral! Fora Cabral! O governo do lobo se despede e vai ser fora Cabral. Fora Cabral! BBT vem aí! Fora Cabral! Fora Cabral! Fora Cabral! Fora Cabral! Tá, sem a coisa, Cabral. Wagner Mendes pedindo fora Cabral. Bolsonaro pedindo fora Cabral. Todo mundo pedindo fora Cabral. Isso vai fazer o quê? O governo do lobo se despede diretamente aqui na Avenida Atlântica. Já me despediu umas três, quatro vezes e não conseguiu ir embora. Os bombeiros estão aqui, ó. Salva de palmas pro Major Fábio, lá da Paraíba, que tá aqui presente também. Bom dia a todos os cariocas que estão nessa luta. O blog do lobo agora é do Pulebol. Pela dignidade do policial militar. Ah, tem uma outra manifestação. E já, já a gente volta. Vamos por breve, comercial e já voltamos. A morte do lobo, com os trabalhadores e pelos trabalhadores.